Eu vou contar para vocês oito passos para encontrar o cardápio perfeito e em detalhes o que vai fazer diferença na sua vida. Oito passos para a gente saber qual que é o cardápio perfeito. Então, antes de falar da alimentação propriamente dita, vocês precisam entender que historicamente, culturalmente, no mais de 93% da população, não tem ideia, vocês coloquem aqui para mim se vocês são deste grupo ou não, as pessoas não têm ideia de que a comida, o alimento, é de fato o maior combustível do nosso corpo, além da água. As pessoas não têm ideia, são mais de 93% da população, que come o que gosta, que come o que a mãe e o pai e os avós ensinaram, que simplesmente comem, se alimentam de algo que eles viram que é comida, que dá prazer e está tudo certo. Apenas 7% da população no mundo sabe, tem informação de que o alimento é um remédio, de que o alimento é o combustível das nossas células, dos nossos órgãos, dos nossos hormônios e do nosso corpo inteirinho. Ou seja, se eu não me alimento com o que é bom, se eu não me alimento com o ideal, com o alimento certo pra mim, eu não tenho tanta saúde assim e eu não tenho tanta qualidade de vida. E, consequentemente, já que estamos aqui falando de fertilidade, se eu não me alimentar bem, a minha fertilidade vai indo embora pelo ralo e mesmo que eu seja jovem, que eu tenho menos de 50 anos e não estou na menopausa, a minha fertilidade pode ir embora antes do tempo. Tanto minha quanto do meu marido. Tá? Então, primeira coisa pra você ter em mente é que a alimentação, ela faz toda a diferença na sua fertilidade. principalmente quando você já está querendo engravidar há um tempo e você encontrou alguns obstáculos aí no seu aquário. Ou seja, uma sopia, uma endometriose, uma baixa reserva variana, uma menopausa, uma infecção, uma obesidade, problema de tireoide, por aí vai. E aí que tá, né? Se eu não passar a ter conhecimento sobre o que eu ponho na minha boca e eu achar que só remédio ou só o chá ou só a vitamina faz função pra eu engravidar, pode tirar o cavalinho da chuva. Porque, gente, você come o dia inteiro. Tem gente que come duas vezes, almoço e janta. Tem gente que come três vezes, café, almoço e jantar. Tem gente que come cinco. Tem gente que come sete vezes. E cada um come o que bem entende. Só que estamos aqui pra aprender, não é? Então, se você não estiver aberta e disposta para melhorar a sua alimentação, mesmo que você ache que você come certo, eu sinto em te dizer que vai demorar mais. Quando a gente começa a comer melhor, não só você se sente bem, mas a qualidade do seu embrião, do seu óvulo, o que seja, vai ser infinitamente melhor. Porque você vai colocar combustível. E combustível é proteína, é carboidrato, é gordura, é nutriente, é vitamina, é mineral. Então, quando você pega um carro que é flex, você vai por álcool ou gasolina. Quando você pega um carro que é diesel, não adianta por água com açúcar, nem cana de açúcar, nem mel e nem álcool. O carro é diesel. Então, quando a gente entende que o nosso carro aqui, que é o nosso corpo, precisa de combustíveis adequados para ter fertilidade boa, você começa falando, peraí, será que o que eu estou comendo está acrescentando, está somando saúde aos meus ovos, ou está ferrando com a minha saúde? Será que eu estou colocando combustível que vai favorecer o meu muco elástico, para ele ficar brilhante, lindo, maravilhoso, fértil? Ou será que eu estou comendo algo que está deixando o meu muco cada vez mais fino e ralo, a ponto de eu nem ver que eu tenho, nem saber se eu estou ovulando ou não? Entende? Então, a gente tem que pensar, o primeiro passo é, o melhor cardápio para você engravidar, para você ser mãe, o seu marido ser pai, é aquele que se encaixa para você. É aquele que está ajustado às suas necessidades. Primeiro de tudo, se você tem uma alimentação caótica, poluída, tóxica para o seu aquário, você tem que entender, passar um pente fino, para saber o que de fato tem que tirar. Se você tem uma alimentação que você vai muito mais na prateleira do mercado, do que na própria quitanda, no hortifruti, ou até mesmo no açougue, e você só vai buscar comida no armário da dispensa, fala, peraí, eu não estou comendo comida de verdade, eu estou comendo produto alimentício, eu estou comendo coisas que tem na embalagem. E aí você começa a falar, não, peraí, tem nutriente aqui? O segundo passo, um cardápio bom para você, antes da gente falar das vitaminas e da comida em si, é aquele que te dá energia. Não adianta você estar querendo limpar seu aquário, você estar acima do peso, ou o marido bem gordinho, cheio das pochetes, e você cortar tudo, sair cortando tudo, ou fazendo jejum intermitente, ou deixando de jantar, etc, etc, e perder energia. Se você perde energia, se você não tem disposição, porque você saiu cortando carboidrato, cortando açúcar, cortando tudo, você pode, inclusive, cortar toda a programação metabólica da sua ovulação. Você pode cair de cabeça, e errar feio. Por quê? Porque em alguma live lá atrás, eu falei para vocês muito intensamente sobre as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são os motorzinhos das células, e existe mais, sei lá quantos trilhões de mitocôndrias, acho que 100 mil mitocôndrias, não lembro agora, que estão dentro dos nossos óvulos, que fazem os nossos óvulos evoluírem, serem saudáveis, estarem prontos para ser fertilizado pelo esperma. E se você sai cortando tudo, vai faltar energia, e se faltar energia, você, ó, sua ovulação. Não chega no ponto bom para engravidar. Então, tem que tomar muito cuidado quando você está querendo emagrecer e engravidar, para saber até onde você vai, até onde não pode ir, em determinados protocolos dietéticos. A medicina chinesa, por exemplo, não aconselha fazer muito tempo de jejum para quem tem ovário policístico, para quem tem endometriose. O jejum é bom para SOP? Ótimo. Mas para quem tem SOP e quer engravidar, mais ou menos por volta das nove horas da manhã, você precisa comer. E tem gente que vai, né? Uh, até a hora do almoço, sem jejum, porque eu fico plena, estou bem, estou com fome. Hum, mas e aí? Será? Será que vai ser bom? Então, entender qual que é o café da manhã para te dar energia, qual que encaixa, qual refeição que encaixa para a sua rotina, é fundamental. Porque, de novo, o que serve para a Ana não serve para a André, não serve para a Carol. Cada um é um. E quando a gente trabalha com nutrição funcional, nós trabalhamos com a qualidade dos alimentos. Então, saciou, parou. A gente aprende a comer com excelência. A gente não tem que ficar contando calorias, pesando a comida. Deus me livre. Isso daí deixa para os atletas. Fertilidade é sobre você ter liberdade. Imagina só, eu quero engravidar, ainda tenho que ficar contando caloria, pesando a minha comida, sai fora. Ah, Mônio, mas o meu marido quer. Então, tá, ele vai marcar uma consulta à parte para fazer um cardápio, assim, extremamente individualizado, orquestrado, calculado. Pode? Pode. Mas não é a minha estratégia, não é a minha ideia que você fique presa tendo que fazer algo tão mirabolante para ser saudável e fértil, tá? A gente está aqui para facilitar a sua vida, não para enrolar. O cardápio perfeito é aquele que cuida da sua genética. Se você tem problemas genéticos para determinados alimentos, vamos supor que você tem problema genético para frutose, você não pode comer um monte de fruta, nem um monte de produto industrializado que tem frutose artificial. Se você tem deficiência em vitamina C, o seu cardápio tem que ser mais rico em vitamina C. Se você tem deficiência de magnésio, o seu cardápio vai ser mais rico em magnésio. E aí, comendo o que está faltando no seu corpo, você vai ter muito mais disposição, muito mais energia. Tem pessoas, por exemplo, geneticamente falando, que tem predisposição a diabetes. E se você já está acima do peso e tem predisposição genética para ter diabetes, o seu cardápio não vai ser igual de uma mulher com sopa e magrinha de 45 quilos, que vai comer mandioca à noite, que pode comer arroz, que pode comer farofa. Entende? Então, se você digitou na internet o cardápio para engravidar e veio 20 alimentos, não é sobre isso, não é tal e tal alimento que faz engravidar. É você ter um equilíbrio desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, por semanas consecutivas. Né? Estão entendendo? Se estiverem entendendo, eu quero um monte de peixinho aí. Eu não vi like nenhum lá no YouTube até agora, hein? Hã? O cardápio perfeito para você engravidar é aquele que você gosta. Porque logo mais você vai estar grávida e você vai ter náusea, você pode ter ânsia de vômito, você pode... Nossa! Ficar arrepiada com o cheiro do monte de coisa. E o cardápio tem que se encaixar. Não adianta a Nutri sugerir que você coma em ame se você gosta só de mandioca. Não adianta sugerir que você coma arroz integral se você vomita. Se você... Ai, prefiro não comer. Então, quando você entende qual carboidrato é interessante... Ah, o que é interessante de carboidrato? Mandioca, batata, arroz, milho, de preferência orgânico. Batata, eu falei, né? Batata doce, mandioquinha, o inhame. Esses são raízes, são tubérculos. São carboidratos interessantes. Do mesmo jeito que as frutas também são. O abacate, a banana, a melancia, a mango, o abacaxi, fruta tem seu percentual de carboidrato. Umas mais, outras menos. Então, uma mulher com SOP, acima de mais de 80 quilos, por exemplo, que tem resistência insulínica, ela não vai comer tapioca de manhã, banana no lanche, arroz no almoço, uma panqueca tarde, um bolo e sopa de, sei lá, capelete à noite. Ela vai explodir a insulina dela. Não vai ser bom para o aquário. Só que se eu tiver uma paciente com 48 quilos, 45 quilos, com resistência insulínica, com SOP, eu não posso zerar o carboidrato dela, senão ela vai para 42 quilos. Ela vai ter que comer o quê? Carboidratos de baixo índice glicêmico. Ela vai ter que usar uma banana prata com canela, ela vai ter que usar, por exemplo, uma batata doce, que tem índice glicêmico menor que a batata inglesa. Ela vai comer um arroz vermelho, um arroz negro, uma quinoa, uma aveia, porque aí ela vai, além das proteínas e das gorduras, aumentar o peso, porque essa paciente é magrinha, cuidando da fertilidade dela. Quinto passo, o cardápio que te satisfaz. Se você começar a torcer o nariz para um cardápio que você, ai, Moni, eu odeio abacate, mas você disse que é bom, eu vou comer. Se você conseguir, ok. Agora, se você odeia e não gosta mesmo, não vai comer. Come outra coisa, come o coco. Lá eu coloco tudo para vocês de opção e de substituição. porque não dá para você, entendam, limpar o aquário é leveza, é prazeroso. Se for ruim, se for chato, algo forçado, não rola, não faz sentido. Porque o seu desejo é estar plena para ser mãe, é ter o bebê no colo. E esses sacrifícios, eles têm que, na verdade, serem gostosos. É igual você está terminando a faxina da sua casa, você está cansada, mas você sente aquele perfume, você vê que a cama está linda, que o quarto está arejado. Entende a diferença do que é ter prazer durante o processo? É você saber o que você está fazendo e vai chegar lá? Não é você xingar, ficar irritada, achando que está horrível. Ok? Sexto passo, aquele cardápio que te estufa e abacate é food map, o que é food map? Carboidratos fermentáveis. Então, tem vários alimentos que são saudáveis, mas que não vão entrar no seu cardápio de fertilidade, porque ele pode piorar a sua endometriose, ele pode piorar, na verdade, o seu intestino, não a endometriose, piorar o seu intestino. Piorar a sua frequência de idas ao banheiro. Por exemplo, o brócolis, a couve-flor, couve de bruxelas, nabo, rabanete, não, rabanete, e o abacate, por exemplo, e o coco, são alimentos que são ricos nesses carboidratos fermentáveis. Então, quando a pessoa come, por mais saudável que eles sejam, estufa muito para quem tem essa sensibilidade aos food maps. Então, se você gosta de abacate, mas você estufa como eu, eu só como à noite, eu não como de dia. Amone, eu nem estufo, então beleza, pode comer. Amone, eu odeio, então não come. Aí você vai escolher outro rol de alimentos que são poderosos para a fertilidade e que se encaixam na sua rotina, que se encaixam no lugar que você mora. Adianta nada atender uma paciente da Irlanda que não tem pitaya lá. Tem banana, tem poucas coisas lá. Entende? Então, depende de onde você está. Agora, o que não dá é você forçar um cardápio que é ruim para o seu paladar, que não te dá energia, que não é bom para a sua genética e achar que ele vai ter que fazer milagre. Não vai ser bom nem para o seu emocional, ok? Sétimo passo, aquele que te traz fertilidade. O cardápio que traz fertilidade, de fato, é um cardápio mais rotativo, é um cardápio mais suculento, que tem variação. por exemplo, se você está acostumado em nortifruti e comprar só banana e maçã, sinto muito, só banana e maçã de fruta não vai ser suficiente, mesmo que você tome as cápsulas, todas de vitaminas. Você precisa de fibra e de nutriente verdadeiro ali, real, orgânico que tem nas frutas. Então, pelo menos, três, quatro tipos de frutas diferentes na semana são interessantes. segunda e terça você comeu banana e maçã, então quarta e quinta eu vou comer abacaxi e pitaya, porque é o que tinha. Na outra semana eu compro abacate, mamão, laranja e banana de novo. E vai fazendo um certo rodízio. Lógico, sem desperdício. Eu detesto desperdício, eu acho que todo mundo tem que aprender a fazer comida suficiente. Não comprar para jogar fora, jamais. E quando você tiver opções orgânicas, melhor ainda. do mesmo jeito, falando em repetecos, não é saudável e nem vai te ajudar na fertilidade se você só come alface, tomate, pepino e cebola. Você precisa de outras folhas. Ai, mãe, mas eu não gosto, nem olho para as verduras. Aprenda a gostar. O período, se você sabe que vitamina B12, que magnésio, que ferro tem determinado alimento e você está com deficiência, por que você não vai comer a comida? Você vai ficar só suplementando? Você vai viver de cápsula? Não, funciona. Nossa boca, nosso esôfago, nosso estômago, nosso intestino, precisa de comida aqui dentro para funcionar, para trabalhar. se não, você vai ter mal-alito, azia, você vai ter refluxo, porque fica o quê? Só cápsula? Está vegetando? Não. Não pode. Tem um monte de marido que eu atendo que passa o dia inteiro sem comer, alguns que vão almoçar só três horas da tarde, depois janta dez horas da noite um caminhão de comida. Não é assim que funciona, porque aí você fica engatando aquela comida, como se fosse 200 por hora, aí você fica um tempão de jejum, é como se estivesse dando ré. Algum motor fica bem? Como que vai ficar seu fígado? A partir do momento que eu quero ser mamãe e ser papai, eu preciso fazer um ajuste no pilar da alimentação. E por último, o nono passo, aquele que fornece combustível de fato. Se você ou seu marido trabalham muito, você vai ter que ter um cardápio mais balanceado com mais quantidade de energia. Ou seja, mais proteína principalmente, vai ter que ter mais feijão, ou mais lentilha, ou mais ovos, ou mais peixe, ou mais frango, ou mais carne de porco, tem que ter mais proteína. Ah, Moni, posso fazer shake? Faz shake de proteína. Agora, ah, Moni, eu preciso emagrecer e eu tô trabalhando em casa e eu quero cuidar da fertilidade. Vai ser um cardápio reduzido, mas com qualidade. Ah, então eu vou comer um ovinho, uma banana de manhã com canela, no almoço eu vou comer cinco tipos de legumes e um peixinho e uma salada de quinoa, tarde eu vou comer um bolinho de maçã, à noite eu vou tomar uma sopa com frango. Beleza? Cheio de qualidade, só que baixo o valor calórico. Então, fazer essas adap... Opa! Opa! Vou li... Gasguei aqui a saliva. Então, fazer essas adaptações de proteína, fazer essas adaptações de proteína, de carboidratos, de gorduras boas como azeite, as castanhas, o próprio abacate que a gente falou e sementes, né? A semente de abóbora, chia, linhaça, girassol, é importantíssimo. E lá dentro eu explico o ciclo das sementes, explico o ciclo dos chás, explico das proteínas, porque uma das grandes coisas erradas que o pessoal da fertilidade não faz é ajustar a proteína em primeiro lugar. Então, se você quer melhorar sua imunidade, para quem vai fazer FIV, para quem tem células NK alteradas, para quem tem candidíase, a proteína, ela tem que estar super ajustada, mais ou menos 1.2 gramas por quilo de peso. Então, o ovo, as carnes magras, os feijões, tem que estar em todas as refeições. Então, o que eu disse para vocês, fazendo um compilado aqui de orientações dos passos para o melhor cardápio? Vocês acharam que eu ia falar, come isso, 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 é o melhor cardápio, pronto, acabou. Só que não, né? O melhor cardápio é aquele que, se você tiver um teste genético, melhor ainda, o teste genético, ele vai falar todas as dificuldades que você tem para absorver determinados alimentos e nutrientes e você vai ter que repor sempre. Aí é mais fácil, se eu sei que eu tenho dificuldade para absorver magnésio, eu vou sempre olhar para os alimentos fontes e repor magnésio. Se eu sei que eu tenho deficiência de vitamina D, eu vou tomar mais sol, se eu sei que eu tenho deficiência de vitamina C, eu vou comer mais os cítricos. então, minhas alunas que têm oportunidade de fazer o teste genético, perfeito. Quem não tem, colhe o exame de sangue e vai melhorando o que a gente consegue ver, tá? Mas, abrir o seu DNA, destrinchar, estudar o seu DNA e virar você do avesso, é maravilhoso. Porque aí, não tem dúvidas de nada, a gente sabe tudo. Comecei a limpar meu aquário já tem um mês. Já me sinto bem melhor em tudo. Fiz exames e o médico disse que tá tudo certinho. Tô fazendo de tudo pra ter meu positivo com fé em Deus. Amém, Grazi, arrasou. Depois me conta se enxergar. Então, só resumindo os oito passos e passando o código pra vocês. Olha lá, o código que vocês vão escrever lá na foto daqui a pouco é o seguinte. Hashtag nutrindo meu aquário. Por favor, coloquem na cabeça de vocês o quanto é importante esse mindset do estímulo, do comprometimento, da responsabilidade. Todas essas lives que eu estou fazendo é justamente pra dar um gatilho pra vocês, pra dar forças pra vocês seguirem firme na trajetória, pra limpar o aquário com muito mais força, com tranquilidade também. Então, quando vocês participam, quando vocês interagem, vocês interiorizam essa força, vocês acordam, quem que de ontem pra hoje, de domingo pra cá não tá muito mais animada, mais poderosa, motivada, porque tá participando. De fato, quando a gente cria esse vínculo, quando a gente se vê, a gente conversa, é um rapor, a gente tá fazendo uma conexão. Eu cuidando de vocês e vocês contribuindo pra gente seguir juntas e o seu aquário ficar cada dia mais bonitinho. Então, hashtag nutrindo meu aquário é o nosso código da live de hoje, porque eu sei que você vai sim nutrir o seu aquário, você está disposta e você vai dar o seu melhor pra esperar o seu neném chegar por você. Não é por ele não, é por você primeiro. Então, o resumo dos oito passos. O melhor cardápio é aquele que é ajustado às suas necessidades, aos seus hábitos culturais, ao seu paladar. É aquele que te dá disposição, porque não adianta sair cortando tudo que não vai dar certo. É aquele que cuida da sua genética, aquele que está mais específico pra você, pras suas doenças. É aquele que você gosta, que você tem prazer de fazer, que não te irrita. É aquele que te satisfaz, que te deixa leve, que te deixa com muito boa energia. Sabe quando a autoestima melhora? Nossa, eu estou comendo isso, eu estou amando. Inclusive, quando eu como um docinho saudável, eu adoro. Aquele cardápio que não te estufa, porque não adianta ser saudável, e um cardápio que causa gases e te irrita. E aquele que te traz fertilidade e que te fornece os combustíveis essenciais pra esse momento. Seja na menstruação, seja na TPM, seja na fase ovulatória. É aquele cardápio que se encaixa na sua rotina e que você consegue ter acesso e ter resultados. é o final, é o final. Eu vou Derrubar